Vai! Aê, aê, mulher! Passa o rádio, caralho! Mas o DJ passou o rádio perguntando pros vapor Como tá o movimento? Como tá o movimento? Como tá o movimento? Nós tá vendendo, tá usando E a do centro nós tá comendo Como tá o movimento? Como tá o movimento? Nós tá vendendo, tá usando E a do centro nós tá comendo Tá vendendo, tá usando E a do centro nós tá comendo Se envolveu com os bandidos Pra ficar famosa Senta na piroca dos cara que vende droga Senta na piroca dos cara que vende É só fumar um beck que ela já fica louca É só fumar maconha que ela já fica louca Senta, senta, senta pros cara da boca Paga pistola na cintura Copo na bombazinha outra boca É um trago e uma sarrada Na buceta da jovem a louca É um trago e uma sarrada Na buceta da jovem a louca Ela que é o DJ do baile Que tá de glock na cintura Que tá de glock na cintura Que que ela é, que que ela é Puta, puta, fala caralho Que que ela é, que que ela é Puta, 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 puta Ela mama no meio do baile Ela mama no meio da rua Que que ela é, que que ela é Ela é puta, fala caralho Que que ela é, que que ela é Puta, 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 puta